Os noivos estão ali dançando e a família inteira, de repente, você vê netinho com o avô dançando, uma interação muito legal, né? Exatamente, é muito, muito, muito legal mesmo, entendeu? Principalmente quando você pega todas as faixas etárias na pista, entendeu? É muito legal. Bota todo mundo para dançar. Porque anima, né? A própria banda também, por ser uma banda, o pessoal anima mais gente, então já entusiasma mais as pessoas, as pessoas ficam mais entusiasmadas e é muito legal. O pessoal mais velho, o pessoal de mais idade, assim, que às vezes o pessoal, ah não, vai ficar uns velhinhos aqui nessa mesa? Fica nada, vai todo mundo para a pista, gente, dança todo mundo ali até de madrugada. Muito legal. Vou pedir para o Gilberto colocar as outras fotos, que a gente, essa aí foi a última que a gente falou, né? Que é a iluminação de show. Olha que foto linda. A chuva de prata, que o Léo manda super bem. Que é na pista de dança, né? Na pista de dança, um casal querido da gente. Muito legal. No último casamento. Olha essa iluminação, uma iluminação, o altar ficou assim, vivo, né? Exatamente. A gente trouxe para Teresópolis, assim, a iluminação para destacar a imagem de Jesus Cristo, né? E essas flores lindíssimas da Ed, a gente fez uma iluminação especial nesse casamento. Pode voltar lá na da cortina, a próxima. Aquela, aquela, como é que chama a chuvinha ali, né? Chuvinha de prata, né? A flor. Uma florzinha que a Mônica falou de, como é que é o nome, Mônica? Microlâmpada com forminha de docinho. Isso, isso, isso. E olha o efeito que deu, né? Nós temos vários casamentos aí que o pessoal está... Com essa tendência aí de... Com essa tendência de microlâmpada que a gente está trazendo também, gambiarras, foi muito interessante. Enfim. Olha que linda. Essa é a Santo Antônio? É a Santo Antônio. Gente. A gente tem uma tenda ali, foi colocada em uma tenda por causa da chuva. Enfim, a gente puxou a iluminação aqui embaixo. Como uma iluminação faz diferença para a foto, né? Para a emoção mesmo do momento. Você utilizou ali a luz de baixo para cima, não é isso? Isso. Para iluminar os aranjos. Os pilares ali, os aranjos. Isso, os pilares. E elas refletindo em cima. Está vendo? A tenda customizada. Ah, tem uma tendinha ali. Isso. Ficou linda, 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 linda. Muito bonita. Muito bonita. Vamos ver mais uma. Onde é isso? Isso é o Golf Club. Isso é uma areca que tem enorme atrás da janela do Golf Club. E a gente sempre bota uma luz diferenciada ali. Um lilás, um branco, um verde. A gente está sempre... Um âmbar. A gente está sempre diversificando para não ficar uma coisa assim... Uma festa igual a outra, né? E valoriza o próprio espaço, porque as pessoas não costumam visualizar muito um casamento no Golf, né? Sim, por ser um espaço muito grande, né? Mas a gente procura aconchegar mais... Valorizar esses espaços também, né? Valorizar esses espaços todos, entendeu? E mostrar não só a beleza que tem de dia, a gente transformar, levar essa beleza diferente à noite, né? Com iluminação. Então, a gente... Golf também virou um local bem queridinho da gente, assim, que a gente descobriu e começamos a levar... A Mônica começou a levar casamentos direto para lá. Para fazer muita coisa ali. Muita coisa, muita coisa. Ali é muito bacana. A gente tem mais foto para mostrar. Olha que lindo. É, a gente inventou... Esse foi onde? Esse é Golf também. No Golf? É, a gente inventou essa iluminação vinda de cima, porque toda vez que a gente colocava a iluminação embaixo, era um problema porque estava sempre molhado. Então, era difícil você passar a fiação e colar, enfim. Aí eu bolei um esquema de passar toda a parte de fiação por cima e controlar com uma caixa de disjuntores. Então, a gente faz e pendura os spots, né? Fazer essa iluminação de cima para baixo, que você não tropeça em fio, você não vê o spot e ilumina todo o ambiente, né? E fica lindíssimo, porque puxa uma cor, assim, vibrante, né? Para o ambiente. Exatamente. Fica lindo. Muito bacana. Olha o Golf aí arrebentando, então, né? Bonito demais, né? Dá para fazer muita coisa ali, ó. Olha, é um espaço bem bacana também. Terezópolis tem, apesar de não ter muitos espaços, assim, muitas opções, mas tem lugares, assim, muito bacanas, que o pessoal vem do Rio, né? Casar aqui, né? A gente consegue tirar o pessoal do Rio para vir para cá. Que é muito bom. Que é muito bom, não só para a cidade, né? Como também para os espaços que tem, né? O pessoal também conhece outros espaços, conhecendo outros espaços aqui também de festas, né? É uma tendência que o pessoal, de casar só na cidade grande, não. Vem para o interior, né? É porque a gente teve uma época, alguns anos atrás, que muita gente descia, né? Para casar no Rio. Bom, porque aqui não tinha espaço, porque não tinha ninguém para fazer. E cada um inventava aí uma desculpa diferente. E agora isso deu uma reviravolta muito grande, né? Porque é o que você está falando, as pessoas estão vindo para casar na Serra. Agora está na moda, é chique, é bonito, é gostoso, né? Dá para ficar o final de semana aqui também, né? Dá uma esticadinha. É, e às vezes o pessoal do Rio importa a gente, né? Leva a gente para fazer festa lá e é bacana isso. Também é legal, né? Porque vai a equipe toda daqui para trabalhar no Rio. E está todo mundo sempre com muito trabalho, graças a Deus. Muito trabalho. Bacana esse casamento de vocês três, na verdade, né? De estarem amarrando direitinho. É um trabalho tão bacana e como você falou, a importância de ter um projeto, né? Mônica, desenhar esse projeto, até para dar um norte para o trabalho de todo mundo, né? Exatamente. Você saber o que você vai fazer, onde vai ficar um determinado arranjo, onde é que vai ficar uma determinada mesa. Enfim, e assim, depois que a gente acabou trabalhando várias vezes juntos, a gente desenvolveu uma sintonia muito bacana, né? Então, eu já sei o que vai usar, o que não vai usar. E aí ela fala, Zé, ó, já sabe, né? Vai ter luz assim em tal lugar, assim, assim. Eu quero que você dá uma caprichada. Bacana. Sim, senhora, madame. Bacana, legal, legal. E aí você toca também nesses casamentos, né? Faz a parte de iluminação e depois vai para as picapes. Com certeza, a gente faz isso, não só eu, como o Léo, né? Porque ele não quis entrar, né? Ah, é, pois é, está ali... No primeiro tempo, agora está ali com água na boca. Pois é. Então, mas a gente toca e a gente faz toda a parte de sonorização também, né? E a gente procura bater um papo sempre com os noivos, já há bastante tempo que a gente faz isso, de ter uma sintonia, né? Como você falou, tem um norte da parte musical, né? Porque o que acontece, Nina? Ninguém melhor que os noivos para saber o gosto dos seus convidados, né? Então, já aconteceu casamentos de eu pegar o repertório inteiro, a noiva me passar, Zé, toca isso nessa ordem. Tudo prontinho. Sim. Tem isso também. Sim, eu só fiquei apertando, fiquei um robozinho apertando o botão play. Mas hoje não tem mais essa necessidade, né? Porque a gente bate um papo, a gente toca uma ideia e... A gente busca sempre aqueles ritmos que não podem tocar, né? Não podem tocar aquelas... Às vezes os noivos têm o seu gosto particular, que não gostam, mas, assim... Os convidados gostam. Então, como tem muito noivo que gosta de rock'n'roll, mas, tipo, ah, não, se tocar funk na minha festa... Mas é necessário, porque não é só o gosto particular deles, né? Tudo bem que são eles... Você tem que agradar ali todo mundo que está envolvido na festa, né? Exato, exato. Então, são... E o bacana não é você agradar só uma tribo, né? Como a gente fala. É bacana você botar todo mundo na pista de dança, né? O personagem já... Botar todo mundo na pista de dança. Tocar uma música que vá todo mundo para a pista de dança junto, né? Exatamente. E eu nunca deixei de tocar as músicas velhinhas, porque são músicas que atravessam gerações, né? Se você ficar só no atual, metade ou mais da metade da festa vai embora. Então, não é bacana isso, né? Acho que é bacana todo mundo participar num momento feliz, num momento único. Ainda tem esse cuidado, né? De selecionar músicas para que prenda todo mundo ali até o final da festa, né? Sim, sim, sim. E que não seja nada pejorativo, né? Uma coisa para agradar todo mundo, que todo mundo cante, que todo mundo dance. E é legal. É difícil essa seleção, né? Porque a gente tem aí um repertório vastíssimo, né? Tem, tem. Muita coisa. E, assim, nos casamentos que vocês têm feito, o que é mais pedido, assim? Tipo, não pode deixar de tocar de jeito nenhum. Olha, os ritmos nacionais, os ritmos regionais do Brasil estão em alta. O sertanejo, né? Que agora o Brasil inteiro tem que tocar. Ah, gente, mas, ó, minhas bodas de 25, ouviu, Mônica? O sertanejo não rola, não, tá? Pois é. Nem eu, nem maridão gostamos. Não dá, não. Só se for ao Missáter, Renato Teixeira e o Sérgio Reis, que a gente gosta. Agora saiu disso, nem eu, nem ele, né, marido? Então, ela já bateu palma aqui. Beleza. Então, o que acontece? Tem que, assim, né? São gostos que você não tem como, né? Por exemplo, eu tenho meu gosto, você tem o seu gosto, mas, infelizmente... Você tem que mesclar isso tudo, né? Tem que mesclar tudo isso aí. Mas quer dizer que hoje em dia é o sertanejo que está ganhando? O sertanejo está. Ah, assim... Mais universitário ou o sertanejo... Universitário. Universitário, né? Até eu acho que porque existe um apelo da mídia também, né? Exatamente. Você liga o rádio e está tocando... Exatamente. A partir do momento que houve essa globalização de música regional, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro é samba. Sempre se tocou samba, né? E de uns tempos para cá, a Bahia veio para o Rio de Janeiro, né? O centro do país veio para o Rio de Janeiro, né? Enfim... Está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, realmente você tem que tocar todos os estilos, né? De A a Z, para tentar agradar e trazer a galera realmente para a pista, né? Assim... E, às vezes, acontece da gente... Os dois falam assim, olha, fica por sua conta. Pior ainda, porque você não sabe o que você vai fazer, né? Aí você olha mais ou menos a faixa etária do pessoal, né? Da onde o pessoal... A gente faz muito casamento, porque vem muita gente de fora, né? De outros estados, então... Então, você já sabe, pô, da Bahia tem que tocar um axé. O pessoal de Minas gosta de um forró. O pessoal do centro do país gosta de um sertanejo. O pessoal de São Paulo também custa. Mistura tudo, faz uma salada. Faz uma saladona e manda ver. Legal, legal. Sem esquecer das músicas velhinhas, que eu não abro mão das velhinhas. Não tem jeito. Ah, mas, ó... Imagina, você está num casamento e começa DJs a Ricardo, bota uma música lá, que você começou a namorar com aquela música. Olha que delícia. Eu acho. Mas é, recordar é viver, ué. Ainda mais Domingueira no Comari. Não é, meu Deus do céu. Mentira se alguém disser assim. Nunca fui em Domingueira no Comari. Mentira. Todo mundo já passou por aquela Domingueira, né? Olha, pois é. Era um espetáculo. Faz falta. Ela é bom demais mesmo. Faz falta, todo mundo sente muita falta. Alguns amigos meus falam assim, Zé, conheço você há tanto tempo tocando. Você continua tocando? Eu falo, continue. Pois é. Você deve ser daquele DJ que tocou na Santa Ceia, né? Pois é. Já ouvi isso. Já ouvi isso. É muito tempo, né? Olha o nosso reloginho ali, já avisando que eu tenho que chamar o intervalo comercial. E aí o DJ Zé Ricardo tem lá a fanpage dele, que vale a pena você entrar. DJ Zé Ricardo, som, luz e efeitos. Dá uma entradinha lá para dar uma olhada nas fotos, que vale a pena. Você vai ver muita coisa bacana. Não é isso? Com certeza. Você vai gostar. Muito obrigada, então, pela tua participação. Gostei muito. Relembra aí muita coisa legal. Passa um filmezinho? Passa. Pô, passa um monte de fio. Muito obrigada. Quando tiver aquela novidade, então, corre para contar para a gente. Aí a gente pega o Léo pela gargantilha, assim, traz a picape, a gente faz um som aqui no estúdio. Fechou. Fechou? A gente faz assim, um aqui, a picape aqui e DJ na cozinha, porque acabei de saber que o Léo cozinha. Então, ele vai ter que cozinhar aqui, a gente vai bolar um quadro DJ na cozinha. E eu ajudo. Nessa toca aqui, a gente vai para a cozinha. Eu ajudo a abrir as cervejas, para a gente tomar umas cervejas antes. Bacana, né? Mas, sério mesmo, vamos fazer isso. Ele está rindo aqui, mas eu vou conseguir convencer. Zé, muito obrigada, então. Obrigado a você. Muito sucesso, muito trabalho. Amém. E quem sabe a gente não se esbarra aí nas minhas bodas. Opa! Está chegando. Olha, não posso ficar de fora, hein? Não posso ficar de fora. De jeito nenhum. Obrigada, querida. Obrigado a você, querida. Valeu. Chamou um intervalinho comercial rapidinho e eu volto já já com mais novidades para você. Não sai daí. Tchau. 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 Tchau.